Olá, muito boa noite, sou consultor de vendas da TH, o Ringling Brothers, cá por alguns outros, a gente vai mostrar um pouco dos destaques, né, as principais, mostrar um pouco do nosso novo corte, né, o novo corte vem pra cá, vou mostrar pra você, você aí de casa, nós estamos aqui, vou mostrar ele ao nosso ilustre, né, nosso ilustre glorioso, Tiago, ele que é dono das indústrias TH, o Ringling Brothers, o Ringling Brothers, a gente vai conversar um pouquinho com ele, como é que você se sente, né, neste auge, né, na carreira, você abriu essa, agora eu ouvi dizer que tem outra filial nos Estados Unidos, como é que você se sente, né, nesse auge, conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, muito obrigado, meu bom, né, gente, para a gente, para a gente, para a gente. Então, assim, eu gostaria muito que você fosse lá para também tirar esse cabelo assim, me repartir do meio, para ficar muito legalzinho, porque eu não quero pegar esse cabelo. Mas hoje à tarde, hoje à tarde eu passei, eles passaram um pente quente, olha como é que ficou, passaram um pente quente no meu cabelão. É, também tá meio estranho. Eu achei totalmente excelente. Pode ir lá, que eu dou um desconto pra você. Pode ir lá? Desconto, desconto, nada de graça. E agora a gente vai mostrar o cabelo twister, é um cabelo do nosso camarada, ele que não quer, né, se expor, né, a gente vai mostrar só um pouquinho, vem pra cá, faça bom pra mim, vem pra cá, vem pra cá, como é que você se chama, conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Felipe, muito obrigado, galera da TV. E esse cabelo aí, você tá parecendo um chiquinho escarpa. Ah, o cabelo foi um... Olha, olhando pra câmera, por favor. Meu cabelo foi ele aqui, lá no cabeleireiro dele, tem um tudo torto aqui, tá vendo, olha aqui, tudo torto, mas não é normal. Mas aí, você tinha... como que você se achou, o atendimento era padrão, atendimento, conta um pouquinho pra gente aqui, foi muito legal, Fih, tem lá, tem um café, café amargo, né, mas tá tudo bem, ó, tudo bem. Tá ok, muito obrigado, né, depois você passa ali, porque você sabe, passando na TH Wings, você ganha inteiramente de grátis, inteiramente de grátis, um bonequinho de presente do irmão dele, irmão dele, você ganha inteiramente de grátis o bonequinho Diego, né, ele que fica assim, ele só fica assim, ó, ele só fica assim, é um bonequinho, ele não é desse tamanho, claro, ele é menor, né, é uma garante, é, agora a gente vai entrar, né, é o momento dos patrocinadores, né. Vamos ver pra cima, vamos ver pra cima, vamos ver pra cima. A mamãe tá metida nisso? A mamãe tá metida nisso? A mamãe tá metida nisso? Muito obrigado. O que você quer? Muito obrigado. Bom, acabou o momento, muito obrigado. É lógico, eu tô falando só você me dá. Comendo a pizza, olha, tá furando. Vem a rita, vem a rita. Vá na luta, ó na lara aqui, para apresentar uma música aqui. Muito obrigado. Então, estaremos aqui os dançarinos e a dupla aqui. Entendeu? Não, 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 não. Vou cantar. Quem que canta? Você e seus parceiros? Não, mas não era aquela de calcleta. Antes dele cantar, eu quero falar muito obrigado. Cadê a música? Então vamos cantar. Muito obrigado. Um minuto de silêncio tá morto. Rolau. Eu quero agradecer. Rolau. Muito obrigado. Ele vai cantar uma música que se chama... É o seguinte. Eu conheci uma grande menina, uma grande baiana. Primeiramente, eu quero falar que eu tô aqui. Eu sei que o Virão é estrela. Direto de Calculé. Conheci uma menina lá em Calculé, lá na Bahia. Quem come com galf, come com Calculé. Quem come com galf, come com Calculé. Então lá em Calculé, conheci uma menina. Então a gente se separou e ela começou a se comer lá em Calculé. No restaurante de Calculé. Com galf com Calculé. Então... Ela engordou. E o nome dela é Jurema. Né? Então essa música eu fiz assim pra ela, assim ó. Quem vai fazer o som? Que horrível. Ao tempo 3, Baranga do Nordeste. Mãozinho pra cima. 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 Quero ouvir. Alô Calculé. Aquele abraço. Conegrafia. 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 Estava no meu sono quando ela apareceu. Conegrafia. Conegrafia. Caancha. Conegrafia. Tentiçaca. Lá no pato branco essa música era uma bossa. Meus amigos falam que é feia demais. Tentiçaca. 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 E eu pareço um museu de gas. Tentiçaca. Tenti. Tentiçaca. Eu fujo dessa bruxa e ela vem atrás. Tentiçaca. 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 Eu peço pra baranga me deixar em paz. Tentiçaca. Tentiçaca. De noite o bingo dela parece um motor E o meu amigo fala que ela é um trator O bingo é peludo que nem o chachim Ela é a baranga aqui do Nordeste E o saco de lixo é o que ela veste Acerta, 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 acabou o show Obrigado A outra, a outra Então, estamos aqui Minha moneca Com a minha fó Outra música, outra, outra Mas antes Mas antes que eu tivesse me apresentar Rapaz tinha que ter alguém que passou a ter batucado Gostaria de ir Muito obrigado Muito obrigado Pode cortar